Como pessoas em ação, os associados do Rótare são atuantes em suas comunidades, reunindo-se para projetos e oferecendo ajuda aos que precisam. Desta vez, a ação foi voltada em especial para as famílias ribeirinhas que foram afetadas pelas fortes chuvas que atingiram o Estado. Essa ação do Rótare vai contemplar várias famílias na nossa cidade e comunidade. É uma ação bem-vinda do Distrito 4490, que a gente usa para falar que é 4.490. São ações do nosso governador Alderi, juntamente com o Rótare Internacional, que é um fundo da Fundação Rotária, que através dessas ações, contemplando as famílias necessitadas no momento na nossa cidade de Balsas. A relação das famílias afetadas foi passada pelo Corpo de Bombeiros, que foi atuante durante os momentos de dificuldade. O Rótare tem essa missão, dar de si antes de pensar em si. É um clube de prestação de serviço, um clube de ação social. A gente fala que é um clube da elite humanitária. A gente se preocupa com pessoas. E agora, com essa ação, beneficiando as pessoas que foram afetadas pela enchente, pelas fortes chuvas que aconteceram na nossa região, de maneira que serão distribuídas cestas básicas. Essas de hoje são da Fundação Rotária, que nós recebemos, são mais de 1.200 cestas. Pessoas aqui da cidade serão beneficiadas. Há uma equipe também para o Angelim, distribuir lá. Outra para a Lagoa Preta, para o Vão da Taboca, para o Balsinha. São várias regiões. O objetivo nosso é mitigar um pouquinho, minimizar o sofrimento das pessoas, oferecendo ali uma cesta básica para cada uma delas, as famílias. Dona Lilizinha, que sempre se faz presente em ações e momentos como este, fala da importância das ações solidárias que foram realizadas em alguns povoados, como na Lagoa Preta, por exemplo. Aqui em Balsas, a gente já conseguiu selecionar todas as famílias que tiveram suas casas inundadas, como, por exemplo, o Balsinha, Taboca, o pessoal da região ribeirinha aqui da própria cidade, Angelim. E foi feito um levantamento através do corpo de bombeiros, nos passaram, e a gente hoje vai sair distribuindo essas cestas. Nós dividimos aqui em... A Lagoa Preta, que é a que eu vou distribuir, também foi contemplada. E hoje nós dividimos em equipe, uma equipe para o Balsinho, uma equipe para o Angelim, uma equipe para a Lagoa Preta, e cada um já levando a sua quantidade de cestas. Essa é a primeira ação da Fundação Rotarco para as pessoas que foram realmente afetadas pelas enchentes aqui na nossa região. Aos ribeirinhos e famílias carentes que receberam as cestas, o sentimento foi de gratidão, levando em consideração as grandes dificuldades que precisaram ser vencidas. Eu acho bom que aqui, a primeira vez que eu estou vindo aqui agora, a primeira vez. O meu vizinho me chamou e eu vim na hora. Ele disse, não posso perder não. Eu sou mais um. Uma grande ajuda. Uma grande ajuda para mim. Porque sempre a gente precisa, a gente mora aqui no Maravilha, principalmente no Nome Lagoa Preta. Aí é bem-vindo, né? Porque sempre a gente precisa. A ação do Rotary é sempre constante, onde não fecham os olhos para ajudar aqueles que necessitam. A gente só tem a agradecer o Rotary Clube, certo? E é isso aí. A gente agradece de coração, que aqui é uma comunidade. E a gente precisa, né? Então, a gente mexe mais é da roça, né? As coisinhas aí. E a gente só tem a agradecer, né? O Rotary Clube. Nós estamos precisando demais, gente. Todo mundo aqui é fraco de condição. Principalmente numa época dessa, dessas enchentes. É demais. E é maravilhoso demais. Quero agradecer o Rotary. Agradecer a doutora Lilizinha, que meu Deus do céu. E esse grupo maravilhoso que vieram aqui, meteu o pé na lama, aqui junto com nós. Gente, isso é maravilhoso demais. Eu agradeço de coração. 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 Eu agradeço de coração.